8 BitDuo transparente do Super Nintendo, 280. 8 BitDuo do Mega Drive com adaptador, 280. E 8 BitDuo para o Switch aqui para Steam, 280. EverDrive de Play 5, 300 reais. EverDrive de Mega, 300 reais. EverDrive de 64, 450. EverDrive simples de Super NES, 300. EverDrive top de Super NES, 800. Desbloqueador de Saturno, 350. Adaptador para Dreamcast. Esse aqui é para você jogar com 4 controles, 8 BitDuo, por exemplo, no Dreamcast. 220. Adaptador para o 64, 220. Os dois últimos, Skylander Giants, 120 cada. Não tem a base, é o jogo e o boneco, está lacrado. O Draw, para que que é esse aqui? Para Xbox. O Draw. 350? Não, eu li 150. 150. 150 o Draw. Edição do Assassin's Creed Revelations. 400 reais. Vem esses bagulho aqui, ó. Zelda Tears Collection, edição japonesa, 2.000 reais. Ai, tiozão, achei vendendo ela por 1.700. É só comprar lá. Edição especial, cofre do GTA 4, do Xbox, 900 reais. Eduardo Duarte, meu volante do 64. Dá tempo, confia. Traz o volante. E tem a edição do Play 3 também, ó. 900 reais. Ó, vou mostrar para vocês o que é essa edição. O que é essa edição do Play 3 também, ó. Porque ele está velho, ele fica em pé mais. Ó. Olha. É pesado isso aí, mano. Que é o... É o Prof. Ah, isso é incrível. Esse é o Chark. É uma mochila. Mochila não, é uma bolsa. E a Chark. Depois procura no Ebay. A mala de dinheiro. É isso mesmo, Marcos. E é ferro, tá, ó. Controle piratinha. No Play 3, GBA. Por favor. Do Saturno, 160. Controle de Cube, piratinha, sem fio. DS Lite. Lembrando que o Lite, você joga jogos de GBA. 450 reais. PSP, essa é a edição Darth Vader. Vem o Darth Vader na tampinha aqui, ó. 850. Vamos fazer o seguinte? Darth Vader para ir embora. Tá? Antes da mudança. 700 conto. E esse aqui é o do Snake. Esse aqui é o camuflado. É o verde. De 1.350 por 1.200. E esse aqui é o Game Boy Clássico preto. A caixa é do Playtronic. Porém, ela está bem avariada. E não tem os manuais. Tá? De 850 por 700. 2DS. Ele está à luz. Ele vai aqui, ó. Ele vai aqui nessa case aqui, tá? Do Pokémon. Ó atrás, que bonitinho. Já está desbloqueado. De 1.300 por 1.150. Nintendo DSI Gisele. DSI Gisele. Lacrado. Nunca aberto. De 2.000 por 1.800. Videogame 20 mil jogos. Esse aqui ele precisa dar para o seu sobrinho jogar e não mexer na sua coleção. 400 reais. 400 reais. 20 mil jogos. Formatinho do Super Nintendo. É o que fica ligado na nossa TV ali, ó. Ó que bito. Beautiful. Então, para você, põe o emuladorzinho lá. Dá para a sobrinhada jogar. Porque daí eles não mexem na sua coleção. Ai, tio, eu queria jogar esse. Atari Flashback X Deluxe. HDMI direto. HDMI direto. E esse é o mais completo de todos. Vem o Hero, Jungle Hunt, River Hide, Pitfall e etc. 700 reais. E, ó, lacrado. Lacrado, lacrado. Isso aqui é do seu tempo, Jair? Você mexeu com isso aqui? Sim. Jogou fora também? Joguei. Hoje você arrepende? Claro. Jogaria de novo fora? Lógico. É um Commodore Mini. É um Mini Commodore. Ó, pra quem tem mais de 40 aí. Menos de 40 conhece isso, Jair? Não. Não. Pra quem tem mais de 40, tá aí, ó. Lacrado. 800 reais. É um evento de jornada para quem tem mais de 40 ou 50원. Tá aí? É um evento de jornada pra quem tem mais de 66 . O primeiro dever é o dia 15. Em um evento de jornada. É um evento de jornada para quem tem mais de 40.